Música Pessoal, a gente saiu da terceira via, lá dos estúdios do Águia Nerd, porque a gente vai cobrir um evento que vai ter aqui no Trianon. É sobre astronomia, então vamos lá. No Trianon a gente está mostrando as atividades que a gente realiza, quais são os projetos que a gente está desenvolvendo na área de astronomia, conversa que a gente está desenvolvendo com o apoio do consulado norte-americano. E a gente tem os palestrantes para a área de astronomia, mas voltados para a área de astronomia, a aprender a localizar objetos no céu, conhecer um pouquinho mais da cosmologia, alguns objetos que a gente tem diferentes no céu, como buracos negros, a influência do campo gravitacional, como o caso de lentes gravitacionais. E a gente também vai estar discutindo a preservação do céu noturno, diminuição da poluição luminosa. Que vai ser no Dark Sky Park, lá no Parque do Zingano. O Parque Estadual do Zingano é o primeiro Dark Sky Park da América Latina, está aqui perto da gente e está justamente na semana do aniversário do parque e vai ter uma inauguração lá do parque. Então a gente está discutindo essas questões voltadas para o futuro. Como é que a gente pode preservar o céu para as futuras gerações. Depois vai ter online a participação de vários convidados internacionais, o David Levy, que é aquele que descobriu o cometa que colidiu com o Júpiter. Vai ter um palestrante da NASA, do JPL, que também vai estar com a gente. Vai ter palestrante do Nepal, dos Estados Unidos. A gente vai ter também a participação, também o Pierre Paquete, lá do Canadá. Então esses vão ser online. Agora a gente está aqui com dois representantes da UFRJ de Macaé. Vamos começar aqui com o professor. Professor Javib, eu sou diretor pro tempo do Instituto Politécnico da UFRJ Macaé. Nesse instituto nós somos responsáveis pela oferta de cursos de graduação em Engenharia, Mecânica, Civil e Produção e do mestrado em Ensino de Física. Então somos um grupo, um instituto multidisciplinar que congrega as áreas das engenharias e das ciências exatas. Porém, isso é nosso introdutório aqui. E a ideia de participar deste evento é ajudar a promover a divulgação da astronomia aqui no Brasil. O Marcelo e a equipe dele tem uma tradição ao longo de todos estes anos, digna a seguir que deveria ser replicada nas diversas cidades ou nos diversos estados. Então estamos colocando o nosso grãozinho da areia. Plantando a semente. Plantando a semente, exatamente. E ele é o professor? Juracy. Eu trabalho aqui na UFRJ Macaé há 11 meses. Estou gostando bastante. Entrei no mestrado também para dar aula. O mestrado profissional é um mestrado excelente porque qualifica mais ainda os professores de ensino médio. Damos aulas para Engenharia. E eu também trabalhei bastante com divulgação de ciência, principalmente astronomia, astrofísica e cosmologia. Clube de Astronomia, com palestras, com cursos. E eu acho o trabalho do Marcelo Souza espetacular porque aproximar a universidade do estudante de ensino médio e da comunidade é fantástico porque é lindo ver a sociedade aprendendo astronomia conosco. Então vocês vieram aqui representar suas palestras e qual trabalho vocês trouxeram? Eu vou fazer uma breve abordagem de uma técnica que, em poucas palavras, ajuda a pesar aglomerados de galáxias. E utiliza um conceito físico do desvio da luz devido aos efeitos do campo gravitacional. Que, aliás, foi em 1919. A verificação no Sobral e Einstein diz, né? A pergunta que minha mente formulou, o céu ensolarado do Brasil respondeu. A gente tratou isso no programa que a gente teve no anterior com o professor Leandrinho. Ele falou um pouco dessa experiência que a gente fez também. Aí essa vai ser a apresentação que você vai fazer. Eu vou tratar sobre esse assunto em geral e as principais aplicações do orientamento gravitacional. Um espaço-tempo, as massas gravitacionais deformam o espaço-tempo. E a luz percorre o espaço-tempo deformado? Seria isso? Exatamente isso. Então nós vamos ver manifestações desse desvio da luz. Perfeito. E o senhor trouxe qual apresentação? É, eu, na realidade, no doutorado eu trabalhei com gamma ray burst, que é GRB, que são explosões de raios gamas. Mas aqui a palestra que eu trouxe aqui é encontrando objetos astronômicos nas constelações. Quando você olha para uma constelação, nós procuramos. E achamos ali galáxias, aglomerados globulares, aglomerados abertos. E a ideia é um aluno pega o telescópio, tá vendo a estrela, mas do lado da estrela tem um objeto que não vê a olho nu. Mas ele pode encontrá-lo pelo telescópio. Então a ideia é essa, a gente entra em uma constelação e procura o que tem ali dentro. Entra em outra constelação e procura o que tem ali dentro. É meio que um incentivo a você... Ó, veja, você comprar um telescópio, você pode fazer isso. No teu quintal, no sítio, etc. Eu vi na sua palestra que você estava mostrando as duas, três estrelas que estavam totalmente próximas umas das outras, e você só conseguia ver duas ou uma? A gente a olho não só uma, né? Mas se você tiver um bom telescópio, nem precisa ser muito bom, você vê no mínimo duas, ou talvez as três. Agora a gente está aqui com o professor Denis, da Universidade Federal do Espírito Santo. E conta um pouquinho da gente, do seu trabalho, o que você faz? Bom, eu fiz a graduação em Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFIS. Logo depois ingressei no mestrado. Lá fiz mestrado e doutorado na área de Física de Buracos Negros. Continuo fazendo pesquisa nessa área, trabalhando, e também estou tentando ingressar nessa parte de divulgação científica. Tentar transformar essa linguagem, que é muito técnica, para o público mais leigo, exatamente. É muito importante, a gente inclusive fez um programa com o professor Marcelo, falando um pouco sobre essas teorias de conspiração que aparecem, que são divulgadas pela população. E a gente fala como combater isso e um pouco como explicar o contrário, por exemplo, a questão da terra plana. A gente explica por que a terra não é plana. Eu também queria saber um pouco da sua apresentação. Você vai falar sobre Buracos Negros, né? É, exatamente. Vou falar de uma forma bem simples. A tentativa é sempre alcançar as pessoas. Um tema que é um pouco difícil, que são Buracos Negros de entender, né? O estudo é bastante complicado, normalmente. Quando você trabalha com pesquisa, envolve muita conta. Às vezes a gente precisa de um auxílio computacional, porque as contas são enormes. O estudo em si é muito complicado. O desafio é exatamente encontrar essa linguagem, né? É um trabalho sempre que eu estou correndo atrás para encontrar sempre uma linguagem mais acessível ao público em geral. Ah, inclusive, a questão dos Buracos Negros. Qual parte dos Buracos Negros você estuda? Porque eu sei que o Stephen Hawking, ele estudava a evasão, alguma coisa que o Buraco Negros ia se desintegrando. Isso, então. A radiação. Eu vou falar um pouquinho disso, brevemente, na minha apresentação. Na verdade, a minha área é a física teórica. Nosso objetivo, através das equações de Einstein, da realidade geral, é encontrar novas soluções que possam descrever um Buraco Negro que está na natureza. A ideia é sempre essa, encontrar uma solução teórica que mais se aproxime dos Buracos Negros reais, que a gente chama astrofísicos, que existem no universo. O único conhecimento que eu tenho, assim, de Buracos Negros é que são corpos muito massivos e, pela sua massividade, eles conseguem deformar tanto o espaço de tempo que a luz acaba sendo sugada para dentro. É isso? Eu vou falar também sobre isso um pouquinho na minha apresentação. A massa do Buraco Negro se concentra num ponto. Imagine um ponto tamanho da cabeça de um alfinete. Tudo que cai no Buraco Negro se concentra nesse ponto chamado singularidade. A atração ali naquele ponto gravitacional é tão forte que nem a luz consegue escapar dessa atração. É por isso que a gente não consegue ver com luz visível. Outro jeito que a gente enxerga todos os objetos à nossa volta é através da luz visível. Não é possível observar um Buraco Negro através da luz visível. Inclusive, a gente teve a primeira foto tirada de um Buraco Negro. Na verdade, foi do que há em volta do Buraco Negro, não é? Essa foto também vai estar um pouquinho na minha apresentação. Não é uma detecção direta, porque nesse caso, é um Buraco Negro que se encontra no centro de uma galáxia, a galáxia M87, que possui bilhões de massas solares. Existe uma emissão muito grande de ondas de rádio. Então, montou-se um conjunto de radiotelescópios aqui na Terra, exatamente apontados para essa galáxia, para ver o que eles conseguiam detectar. Então, aquela região, a região externa, o que eles conseguiram detectar, se trata da região externa do Buraco Negro. Porque dentro, a gente ainda vai ser um mistério. É um desafio muito grande para o físico teórico saber como que é exatamente dentro do Buraco Negro. Porque, uma vez dentro, nenhuma informação é capaz de sair de lá. Mas a radiação, segundo o Hawking, sai. É, a radiação, mas é um processo que não acontece exatamente dentro do Buraco Negro, na borda. É muito mais ali naquela área onde fica a região que a gente chama de Horizonte de Eventos. É a última fronteira sem volta. Se você atravessa essa fronteira, não volta mais. Você pode orbitar um Buraco Negro, não seria inicialmente o problema. O problema é se você ultrapassar essa região chamada Horizonte de Eventos. Aí, nada que ultrapassa é capaz de sair de lá. Inclusive, se eu não me engano, ali é onde começa o processo de espaguetificação. Isso não vai estar na minha apresentação. Você conseguiu achar uma coisa que não vai estar. Isso devido a uma força chamada força de maré. Existe uma diferença muito grande. Por exemplo, se eu estou caindo com meus pés em direção ao Buraco Negro, a força de maré que atua sobre meus pés é muito mais forte. Então, é como se você estivesse esticando um astronauta que estivesse caindo ali. Depois de que você está em uma certa região interna na Horizonte de Eventos, você vai ser despedaçado do tamanho e a força que... A gente acha que você é despedaçado até virar partículas, tipo elétrons, prótons. Essas partículas que devem chegar lá no centro, o que eu chamei de singularidade. Você vai se tornar literalmente poeira cósmica, né? É. Isso tudo é o que a gente imagina que aconteça, né? Porque é um desafio, como eu disse antes, estudar o que acontece exatamente dentro do Buraco Negro. Lá dentro, sabe? Mais uma coisa que eu acho que é a última coisa que eu me lembro assim, é que nesse Horizonte de Eventos, o tempo, ele se comporta de uma maneira diferente, né? Em uma situação de gravidade muito excessiva, já que o espaço é o tempo. Cada hora naquele planeta corresponderá a... sete anos nossos lá na Terra. Deus. É a famosa relatividade. Nessa teoria, o espaço, ele ganha uma... um upgrade, vamos dizer assim. Ele é chamado de espaço-tempo. No filme, não sei se você viu o filme, tem uma situação que é bem curiosa, né? Duas pessoas, inclusive o ator principal, eles vão até um planeta que está próximo a um buraco negro. Orbita um buraco negro. Isso, orbita. Melhor dizendo, essa é a palavra correta. Orbita e fica um astronauta na nave. Casey, você vem comigo. Os outros ficam. Já que são dois anos, eu vou usar esse tempo para pesquisar a gravidade. Observações de um buraco de minhoca valem ouro para o professor Brandt. O planeta também está fora dos antes de eventos. Ele está orbitando, mas está além de uma região segura, vamos dizer assim, né? Fica um membro da tripulação na nave e duas pessoas com um robô vão até um planeta. São sete anos por hora aqui. Vamos fazer valer. Se passam alguns minutos dessa cena que eles estão no planeta, tem umas ondas e tal, até inclusive... E provavelmente, inclusive o robôzinho é que salva o pessoal raro. Só que quando eles retornam à nave, se passaram alguns minutos para eles ali. O rapaz que estava na nave se passou mais de 20 anos. Oi, Romney. Eu esperei anos. Quantos anos passaram? Deve ter sido... Foram 23 anos, 4 meses e 8 dias. É muito interessante, podem assistir. A gravidade nas proximidades do buraco negro é o tamanho que ela consegue alterar o tempo, como o tempo se passa, entendeu? Apresento aqui para vocês o nosso projeto de mitigação, de fotopolição, na hora do município de São João da Barra. Se o nosso município ficar com uma iluminação ideal, conseguiremos ver das passarelas essa lua maravilhosa aparecendo ali no céu. Então é um prazer enorme, uma honra enorme estar trazendo isso para vocês, apresentar para vocês um pouquinho do que é o Dark Sky Park, não se enganam, e dizer que esse título é nosso. E queria pedir uma salva de palmas pelo título do Dark, né? O período do Dark Sky Park da América Latina. Com o professor Marcelo, os coordenadores projetos adquirindo os conhecimentos sobre ciência e os gastos. Além disso, aprendi como funciona a bolsa de esteroide e a importância da astronomia. Você não precisa disso para fotografar, você só precisa, principalmente, é a paixão, é começar. Comece por baixo, progride um pouco a pouco, sejam felizes. Um sonho que eu tenho, como todo jovem aqui no Brasil que é médico em ciências, ganha um prêmio Nobel. Esse é o maior sonho meu, entrar na área de física, um prêmio Nobel para trazer um orgulho para essa nação, nessa área de física. Então hoje em dia, a gente já começa a ter estudos nessa área. Tanto na área de defesa planetária, pensando em asteroides, como também na área de exploração de asteroides. Para sim pensar em missões futuras, quando a gente pode ter a possibilidade de ter um impacto na Terra, a gente conseguir desviar esses asteroides. Na maior parte da vida das estrelas, as estrelas, elas têm uma evolução, como também elas têm uma vida. Isso quer dizer o quê? Que elas nascem, crescem e morrem. Sou Norco, o líder cultural do Consulado dos Estados Unidos, e tanto a astronomia quanto a astronautia são aspectos fascinantes das ciências. Meu nome é Andressa, fui selecionada para ser uma das bolsistas do projeto e fazer parte da equipe, sendo assim responsável pela área de animação. Essa é uma experiência muito bacana, de muito aprendizado. Os assuntos citados no projeto são muito interessantes, e eu tenho certeza que vai ser lembranças que eu vou levar para toda a minha vida. O universo é estranho do que podemos realmente entender. Isso é o que eu acho que é fascinante. Nós precisamos de muitos céus para atingir todas essas questões. Não assume que sua contribuição não será valiosa. Nós precisamos de ajuda de todos a entender o universo. Aproveite o céu do noite, porque o céu do céu te dá o grande foto. Não dá a notícia diária. Dá a foto que se torna por milênios, bilhões de anos. Eu só quero dizer para as crianças que nunca desistam do seu sonho. Sempre estudem, trabalhem, persistam e sempre façam mais do que esperam de você. E aí Legenda Adriana Zanotto